O Eto que existe em relação a tabela do Campeonato Paraibano é uma preocupação exagerada da Federação em zelar a participação, principalmente do Botafogo, nas competições da Série C, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, o Campinense e a Copa do Brasil apenas, e muito estresse, porque você vai aqui para o Ceará, são 10 clubes, o campeonato vai começar dia 15. Então lá está, para terminar entre o dia 30 de abril e 7 de maio. O que está havendo na Federação é estresse, porque se o campeonato tem algumas datas a serem mudadas então que consiga fazer com que tenha um pouco de sacrifício também desses clubes que detêm o orçamento. Se você for pegar o recurso do gol de placa, 70% deles dois, de Campinense e de Botafogo, aí tem dinheiro da Copa do Nordeste, dinheiro das prefeituras com força lá em João Pessoa, dinheiro da Copa do Brasil, da conta da CBF, então se não consegue formar um elenco para disputar duas competições paralelas, aí quer sacrificar o resto de todos os clubes. Mas, infelizmente, voltou a ser uma voz solitária a nossa nos arbitrais, eu até estou desestimulado a participar, que chega lá é o que o Botafogo diz, então vamos mudar, a CBF mandou começar dia 22, então as outras federações conseguiram puxar para o dia 15, a daqui já puxou para o dia 8, sacrificando todo mundo para se colocar no campeonato, ainda estão falando em reduzir para o dia 5, uma coisa totalmente insana e desnecessária, porque tem data suficiente, até porque o regulamento da Copa do Brasil mudou, o time que perder a primeira partida está fora, não tem aquele negócio mais de dois gols, para ter um segundo jogo, não existe mais isso. Então, o campeonato tem que parar de estar passando essa expectativa, porque pega muito ruim para o campeonato, toda hora, vai mudar a tabela, vai mudar de novo, opa, tem um jogo, tem que ser 15 dias antes do Botafogo estrear o campeonato, não sei o que, para poder o campeonato parar, e os outros que pagam a conta. Então, está ficando um negócio chato, eu desisti de ir para a reunião dos arbitrais, porque eu já sei, chega lá, na última reunião, não, já está definido, é dia 8, não sei o que, porque, não sei o que, porque, tem, então, aí quando vai agora, deve ser alguma coisa para não apertar, porque tem que ser, não sei quantos dias antes, ora, o Real Madrid e o Barcelona, joga quarta e domingo, e é o mesmo time. Você vê o Barcelona jogar no Campeonato Espanhol, é o trio MSN, a não ser que não tenha machucado, expulso com cartão, mas Neymar, Messi e Suá, todo jogo, quarta e domingo, quarta e domingo. Aqui, não, porque o Botafogo vai estrear, o campeonato tem que terminar 15 dias antes do Botafogo estrear. Quer dizer, se você for pensar num clube só, você enterra o futebol da Paraíba. Então, eu não estou gostando de algumas ideias que estão querendo plantar aí, diminuir o número de participantes, para ficar em oito clubes na Paraíba, todas essas coisas aí, que estão suando meio estranhas, né? Estou começando a ficar meio, meio assim, cético em relação a determinadas coisas. Estou muito preocupado, né? E mais, como eu digo, né? É a voz solitária. Porque você e o Pó Arbital, eu fui para a última, o que o Souza pensa, de imediato, já tem Paraíba e atleta contra, já fica contra. Não quer saber se é bom, se é ruim, o futebol do sertão, eu não sei. Então, essas coisas vão por aí, então a ditadura está continuando. Está aí e a gente não está sem saber o que fazer. Eu só espero que não venha mudar mais, negócio de início de campeonato. O sacrifício já está grande demais. Dá suficiente. Olhe bem como é que está o regulamento atual da Copa do Brasil, para não tomar decisões precipitadas. Essa é a nossa colocação aí, Uete, e essa preocupação. Eu estou muito preocupado com essa questão de querer pensar só num clube e esquecer o resto. Obrigado.